Live Mundial FM E hoje é dia do que, meu querido Alex? E hoje é dia, meu amigo, de São Damaso, ou Damaso, ou Damásio, o Papa mais notável do século IV. Sabia disso ou não? Jamais. A pergunta é quem foi o outro Papa mais notável do século IV? É uma grande pergunta que no próximo programa a gente responde pra você que chega não lendo a pauta e até... Mas isso é uma coisa impressionante. Toda vez que eu vou fazer horas, horas, horas de pesquisa pra montar o programa, a primeira coisa que eu vejo é que ou nasceu ou morreu um Papa em todos os dias do ano. Então, quer dizer, tinha bastante. É o padrão do século IV. Exatamente. Procurar o Papa que nasceu e morreu. E hoje também, além do dia desse Papa, que foi incrível, né? Na humildade também, é dia do Evangelho, dia do agrimensor, do tango, do engenheiro, da infantaria, da aeronáutica, enfim, um monte de dia aí. Como eu já disse, vai chegando no final do ano, vão acumulando função nos dias aí, porque tem que zerar os dias do ano. E é dia também especial, Cicolani. Exatamente. Mais de 800 seguidores, Alex. Quem diria, no programa 20, lá atrás, quando a gente tava começando e a gente prometeu uma garrafa de vinho no seguidor número 500, a gente achou que ia demorar o quê? Seis, sete anos pra chegar no 500? Na verdade, eu tinha pensado em uns dez anos, mas a gente chegou no seguidor... Aliás, a gente vai sortear os 500 agora, e os 500 já são quase mil agora hoje, né? Chegando de agora a pouco aí quase nos mil. Então tá bom. É isso aí. É a lei da paciência. Não adianta a gente querer apressar as coisas, que não vai dar certo. São mais de 600 novos seguidores só essa semana. Eu não peguei essa posição aí da primeira hora do dia. E já que a gente aumentou tanto, você podia tirar o escorpião do bolso aí, a gente sortear mais coisa, não podia não, meu cara? Você e a onda do escorpião, do vale, não falem escorpião não, Cicolani. Tá ruim, hein? Não antecipa a pauta, não dá spoiler aí pra galera, meu irmão. Não vamos antecipar, mas precisamos fazer um flashback. Tiagão tá aqui, não vai deixar a gente esquecer que a gente ficou devendo uma na semana passada, né? O quê? O quê? O quê? O quê? É isso aí, meu amigo. Você ficou devendo o tal do carro da Santa Bárbara que ninguém acertou, cara. Ninguém acertou. No WhatsApp tem umas 600 mensagens e ninguém acertou. Meu, falaram tanta abobrinha, cara. Gente, desculpa o Cicolani da semana passada. A gente vai fazer uma perguntinha fácil hoje. Ele manda o desculpa aí pra vocês, ouvintes, mas na realidade o cara vem aqui e ele quer dar uma de galã, então ele regala os vinhos que ele traz pra sortear pro alto escalão aqui da rádio. Aí ele chega pra mim e fala assim, ó, mete uma pergunta cascuda aí porque a gente não pode liberar outro vinho, não. Estamos sem estoque na adega. A pergunta foi, qual é o carro de Santa Bárbara? E eu tive que abrir o jogo pra esses caras aqui. A dica foi, parece uma BMW, mas é nacional. Não, agora vai lá. Decepciona todo mundo com a sua respostinha. É a Romizeta. Não, cara, velho. É a Romizeta, cara. Você foi buscar lá, hein, bicho. Era mais popular que o Fusca, era o carro de taxista da época. O Donizete, lembra, ele tinha o quê? Uns 18, 19 anos e 50. Na verdade chama Izeta. E na Europa era BMW Izeta. Quando veio pro Brasil, ele começou a ser fabricado pelas indústrias home. Cara, que infeliz. E por isso, então, home Izeta. Se colorem também a cultura. É isso aí, cara. Inútil, mas cultura, né? E sabe por que que é o carro de Santa Bárbara? Por que infeliz? Foi a primeira montadora automobilística do Brasil situada na calorosa Santa Bárbara do Oeste. Do Oeste. Onde o querido titio, já falecido, tinha um posto de gasolina. Que Deus. Ele deve ter abastecido a primeira home Izeta por lá também. Vamos pro que interessa, meu irmão. Vamos lá, Tiago. Vamos ver se a gente anda depois dessa corrida maravilhosa dos 50 mil metros do metrô. Bora, bora. Vamos pro que interessa. Querido ouvinte, corre pro Instagram e segue a gente. Arroba Pão na Chapa Oficial. Hoje vai ter o sorteio desse super vinho Kiburg da África do Sul. Um chihá maravilhoso, pontuadíssimo aí. Vale uma grana. E eu vou falar uma coisa pra você. Dá licença, puto. Tô, tô. Tô. Fazer o quê? Você já pegou? Já peguei, já peguei. Sobre vinhos da África do Sul, são muito, muito bons. Os vinhos sul-africanos, eles estão subindo numa história, num escalão aí. É que você não sabe o preço dessa garrafa. Eu não sei. Eu não sei nem o que que o Pericles, eu acho que ele bateu a cabeça em algum lugar e resolveu dessa garrafa pra gente soltear. Vai mudar a sua vida na mesa da ceia do Natal, hein, meu amigo? Aquela tia chata vai ficar quietinha. O tiozão que traz aquele peru caro, você vai falar, cara, é o meu vinho. Não duvido da gente ter que mandar um disclaimer, porque o Pericles deve ter tomado isso aí faz tanto tempo. Então vai. O que que a gente tem pra hoje, Cicão? Arroba Pintura Azevedo vai adiantar o presente de Natal pra você, Alex. Vamos falar de oportunidades de negócio incríveis para os ouvintes. Fique ligado. Momento Cannabis. Entra a informação, sai o preconceito. Vamos em um formato diferente com o nosso chefe convidado gentil. Ele vai falar o que é o Chutney, também é uma dívida da semana passada. É o Chutney. E claro, o bloco informativo do nosso programa. Acorda, Alex. Vamos que vamos. Acordado, cara. São Paulo. Promotores de São Paulo querem furar a fila para a vacina do Covid, Cicolani. Cara, dá a notícia inteira, porque você sabe que me baixa o alborguete aqui pra falar desses caras de pau. É difícil. Pois é. Os promotores aqui da capital entregam um abaixo-assinado com uma série de justificativas para que eles tenham prioridade na vacinação. Tem cabimento, Cicolani? Tem cabimento, Cicolani? O principal argumento é que eles recebem muitas pessoas durante as audiências. Os médicos, não. Não. Não acontece. Mas a audiência está sendo, não está sendo à distância, cara? Exato. É tudo por Zoom, cara. Por, sei lá, WhatsApp. Dona de casa, pega o seu celular, entra num site que se chama change.org. C-H-A-N-G-E.O-R-G. Lá tem um monte de baixo assinado e com certeza vai ter um pra ferrar com a vida desses. Sempre tem algum. Sempre tem algum. Deixa o seu CPF, ó. Olha, eu vou falar uma coisa, cara. É difícil, viu? E tem sempre algum lá um baixo assinado rolando lá que você ferra com esse tipo de cara de pau aí. Senta o dedo lá e bola pra frente, negada. Rio de Janeiro. Até o dia 13 de dezembro está rolando o primeiro Mundial de Futebol de Areia Raiz. É sério isso? Por que areia raiz, meu amigo? Não é terra que fica na raiz? É, antigamente. É terra ou não é terra, Tiago? Antigamente não, mas há alguns anos aí a palavra-chave, a coringa, era gourmet. Tudo virava gourmet e ficava bom. Espaço gourmet, varanda gourmet. Agora é o contrário, né, cara? Vai ter futebol raiz, hambúrguer raiz e assim vai. É o contra-ataque, né, Sikor? Exatamente. É o retorno, a volta dos que não foram. Mas o Brasil enfiou 11 ontem nos caras, né? É, então é bacana. Na raiz no raiz? No raiz. No raiz. Enfiou na raiz. É diferente que esse beat soccer, era até o nome, beat soccer. Tem que internacionalizar o produto. Não, agora não é mais, agora é o futebol de areia raiz, é areia batida, não é aquela fofalhada que tem por lá. Que não dá jogo, você tem que só fazer nelezinha. Exatamente, só altinha. É. E, e... Basicamente a regra mesma, tem seis jogadores ao invés de cinco e dois tempos ao invés de três. É, o cartão azul tem no beat soccer também. Mas o barato é que isso daí é um campeonatinho que foi inventado, né? Vamos dizer assim. Em 19... Segura aí, ouvinte. Em 19... Aguenta aí, ouvinte, a gente já te atende já, tá? E era assim, dois gols acaba. E aí? Ah, agora não, agora tem tempo mesmo. Cinco minutos ou dois gols. Esse era a raiz, pô. Cinco minutos ou dois gols. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.